O que é que temos aqui? Temos que desvendar ainda 3 memórias, acho que é 3, que faltam 3 memórias aqui da nossa amiga velhota, vovó E vamos ver, no último episódio fizemos o Inter Sun, sol de inverno, não é para aí, é para o outro lado, é aqui mesmo Conseguimos aqui desvendar mais memórias bastante engraçadas aqui da nossa amiga com a sua família Ainda não sei o certo se são os filhos ou se são os netos, aparentemente são os netos Mas não sei, vamos ver, vamos lá seguir em frente e encontrar outro quadro que será ao pé da zona do piano Como têm sido os outros Ok, fizemos aqui atrás o Inter Sun, não é? Ah não, do Leather, também já fizemos outra Leather Ou era do Inter Sun, já não é? Ok, é... Ah, o Inter Sun, ok, então agora é este Rust Ok, o que é que está forjento? Vamos lá ver Ok, agora é um casal já mais pouco crescido Ah, deve ser velhota, agora aqui com o seu esposo, possivelmente Ali a imagem deles ainda jovens E agora, será que o esposo dela faleceu? Não, 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 isto está a se mesmo a ver Que só para o final é que nós vamos conseguir perceber o que é que aconteceu aqui a esta família Olha lá, Yarni Mas bom? Vamos lá? Vamos a isso Ok, isto falta três episódios Eu vou... Oi? Ai, caras, não caias Eu vou ver se consigo fazer os três num só vídeo Se não, pronto, ficam dois Dois num vídeo E o outro fica para o final Tens de puxar isso? Não Aqui também é nozinho Daí, bom, dá mais cor da coisa Então dá, vai uma coisa da prima Vamos lá Ok Se não conseguimos despachar isto Num episódio só, não Ah, e o Piu Uma coisa para puxar aí, não? Não Devemos estar aí no ferro velho, não é? Por isso é que era o Rust Ok Aqui é uma cara de pneu, os carros Uh! Uh! Oh, que estupidez Podia ter ido ali, mas se calhar não Ah, vais parar ou não? Oh, que estupidez Que estupidez Que estupidez De onde é que veio aquele pneu? Oh, que estupidez Oh, que estupidez Vamos lá Tu cais, não é? Wtf Ai, eu, que estupidez Que estupidez Ok Então temos que ir aqui Só para subir Boa Ok Uh! Boa Muito bem Haha Uh! Uh! Espera Mais um bocadinho Está ali outro ao fundo Uh! Uh! Ui, caroças Estupidez De fazendas Neira Uh! Boa Vamos ir à Arne Ainda não vendamos assim nada de especial Anda lá Sobe isso Sobe isso Oh, miúdo Uh! Carasso Isso é sorte de manhas agora Uh! Boa Boa Eles não têm nada de co... Oi Olha o nosso esposo e um cão Será? Deve ser, não é? Oh, quer ir? Uh! Boa Está para pôr, não? Não Não Se calhar consigo balançar para algum lado, não? Uh! Uh! É! Não dá bem nada Ok O que é que eu tenho aqui? Iiii... Boa Ok Deixa eu tentar aqui, vou alançar aqui um bocadinho Não dá aqui no balões Uh! Não dá nada Hum... está a puxar ali uma roda Ok Quera aí Se eu puxar a roda Ou aqui a lata Uh! Pronto Estava-se mesmo a ver Pô Que coisa da prima Hmmmm Sim Muito bem Já temos outra coisa ali em cima Uh! Quer dizer, não há nada para ali Não dá para ver não Uh! Uh! Eu não Como é que eu vou? Ah, não é interessante Senão a gente não consegue acabar isto Nem hoje nem amanhã Uh! Ok, não para trás Será que dá para ir lá para trás ainda? Hummm Tenho esperanças mas aí estão Ok Vamos embora É pá Onde é que eu vou ir agora? Uh! É uma coisa Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Ok, estamos bem Ora... Estamos numa garagem? É isso? Olha... Está ali uma... Uma memória O que se passa? E ir ali puxar aquilo? É isso? É? É isso que me estás a dizer, Yarny? Uuuuh! 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 Liguei alguma coisa ou não? Hummm Será que tem que fazer subir o... Hummm Se calhar tem que fazer subir aqui o... Motor? Uuuuh! 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 Sobe! Isso! Uuuuh! Ah, mas se calhar tem que fazer subir já, né? Para ir lá para cima Pois... Pois claro Então peraí, peraí, peraí Vamos ali atrás Isso! Isso! Ok... Ah... Não, não, não! Ok... Tenho o motor... Boa! Agora sobes... Muito bem! Estás aí em cima? Já? Agora vejo que para... Ui! Não, não! A direita! A direita! Ok... Mais... Mais um bocadinho... Deve estar a chegar... Isso! Agora deixe! E... Agora subo não! Não! Subo não! Tu leves essa merda! Eu faço igual para largares isso! Eu posso desligar! Ah... Eu posso desligar! Vamos lá! Vamos lá! Ui! Espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Ok! E aqui? Boa! Ah! Agora eu tenho que ir lá acima e... Jump, não? Vamos acima! Vamos ver o que aconteceu! Haha! É um bocado de morrermos por quê? Ui! Isto não vem pra aqui! Olha o enema! Ou era uma ambulância? Opa! Será que veio de outro morrer mesmo? Ok! Hum! Estou a ver que isto vai ser uma história triste! Está-se mesmo a ver! Ou! É logo a sair! É logo a morrer! Ora! Foes! Foes! Ok! Deixa-me olhar bem para isto! Oh! 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 Que estúpido! Morrendo! Ok! Então... Ah! Tem que ser só mesmo um! Se não depois não passa aqui! Ok! Então! Aqui! No surf! Ah! Boa! 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 Oh! Boa, muito bem Arnie. Ok, vamos lá ver. Empurrar isto até lá para cima. Isso. Ok, siga. Agora, empurrei isto para aqui, não é? Muito bem. Por que razão é que eu deveria empurrar isto para aqui? Boa. Ui. Ui. E agora? E agora? Não, tem que ir ali, tem que conseguir de alguma forma subir aqui, não é? Boa. Vai para cima disso. Oh, que estúpido. Oh, que estúpido. Não faça isto. Não, não. Não faço ideia como é que consegui, mas tudo bem. Deu para o gasto. Não cais nada, não cais nada agora, não cais nada agora. Boa. Ok. Vamos aí, vai. Estamos. Ok, põe uma coisinha dessas boas. Aqui vamos fazer uma... Um jumpzinho. Ok. Para aqui? Com medo, pá. Posso puxar, hein? Ih, caralho, se aquilo está a fechar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Já estamos lixados. Já estamos tramados, pá. Como é que eu vou fazer isto? Ai, assim. Ai, vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Boa. Jesus, é só... Ah, já chegamos à parte final. Fixo, fixe, fixe, fixe. Pô, o sarro todo a querer me matar agora, pá. Deixem-me apanhar as memórias todas. Eu quero saber o que é que aconteceu. Toninho. O que é que apanhamos agora? Será que o velho foi mesmo de... De ambulância? Deve ter ido, né? Estava lá na porta do ferroelho. Oh, graças. O meu gajo morreu. Com a certeza, um coração partido, pá. Com a certeza. Por isso é que a velha vai tentar sozinha. Oh, pá. Ah, o outro coração. Será que vamos encontrar a outra parte? Pô, estás a ficar triste, Arne. Também. Coitado. Ok, então. Rusty. All things inevitable come to an end. Oh, coitado. Será que deixas-me que é o mesmo? Someday the machine stops running. We can chairpots. Path. Path. For a while. Until ultimate we have our own separate destinations. Ok. Algumas coisas acabam inevitavelmente. Inevitavelmente chegam ao seu fim. Algum dia as máquinas deixam de trabalhar. Podemos partilhar caminhos durante algum tempo. Mas, infelizmente, todos iremos percorrer o nosso destino. Separados. Ok. O velho, ó. Seguirá morreu, pá. Isso é que a velha está sozinha. Quase de certeza. Aqui é, Tiago. Não é por aí, pá. O velho, ó. Deixa eu chegar, tu. Ok. Isto. Ora, the last leaf. A última folha. Ora, estamos no outono. Ah, no cemitério, pá. Eu sabia, carasso. Ok. Então, infelizmente, quer dizer, tudo indica aqui isso. Que o esposo aqui desta velhota da vovó morreu enquanto trabalhava lá no seu carrinho. É, pá. Então, nem conseguimos passar daqui. Ok. É, temos que empurrar isto, não? Não. Ok. Ah, mas assim não vemos nada. Será que é preciso... Ok, ok. Já estou a perceber. Então, lá. Vamos lá. Agora, possivelmente, vamos chegar à campa. O velhote. Agora uma memória. Já. O velhote. Parecia ser já os miúdos crescidos. E o pai dos miúdos, como não sei. Vamos lá, Jarni. Isto vento está incrível, pá. Vou indicar aqui a desgraça. Ok, temos aqui mais um rolinho. Queres puxar aí, se for favor? E agora? Ok. Aparentemente, vamos ter que levar isto sempre, não é, Jarni? Aqui, este caminho todo. Esta ventania, não sei se... Ah, ok. Vamos lá. Pode, se calhar, atirar o nó, Jarni. Já não é preciso. Não, não, não. Estou cegado. Ah, estúpido. Não faças isso. Que isso. Bora. Vamos lá. Agora, temos que ir ali para cima, se calhar. Não. Boa. Agora, segura-te bem, hein? Oi. Vamos aqui. Ok. Acho que podemos apanhar já a linha. Podemos. Para... E é qualquer coisa lá em cima, não era? Ah, caraças. Fico os portos. Ah, pá, aí estávamos a agarrar. Ah, o que é isto? Ah, foi. Então vá, vamos embora. Bolas. Está bem como se vísse lá para cima, já não devia ter a corda. Isso, segura-te bem, hein? Segura-te bem. Ah, pá, isto está mais forte ou o quê? Já está a puxar ali o candeeiro? Ok. Puxa. Vai, 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 vai. Tu consigues, que consegues, que consegues. Não venhas, não venhas, não venhas, não venhas. Ah, boa, boa, boa. Já está. Uh. Agora, temos aqui, em cima, qualquer coisa. Uh, merda. Onde é que te foste? E as vi... Ah, cara. Queres ver, queres ver? Ah, e o caraças. Ah, mais uma lembrança. O que é a velhota? O que é a velhota? Ainda está bem muito bem. Uou, uou, uou. Deve ir agarrar isto? Ah, o que é que vocês acham? Hum? Ok. Está-se bem. Agarrar isso. Não pode agarrar isso, pá. É, pá, gelo. Isto vai partir o gel, pá. Pô, isto está no mesmo ver, pá. Ai, eu estou feito estúpido a saltar. Para. Ah, por acaso tenho que saltar. Ai. Uou, 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 uou. Boa, boa. Ok. É, pá, espero que não venham os ventos outra vez, senão estou todo lixado. E agora? O que é? Nestas coisinhas? Oh, caralho. Vocês têm que ir sempre a saltar, não? Ok, é já ali, é já ali. É já ali, mas tem que ir, tem calma, pá. Ui, então. Estás aqui, rapaz. O que foi? Não consigo saltar. É, não me diga se estás a congelar, queres ver? Vá lá, vá lá, vá lá, vamos atrás de lá. Anda lá, anda lá. Vá lá, amigo. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Vai, 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 vai. Tu passais, tu passais. É, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sei que é difícil, mas... A gente consegue chegar lá, vamos 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 O que é que será? O que é que será? Está a velhota? Ah, alguém era. Vamos ver. Vamos ver quem é. Olha, estamos feitos outra vez. Mais. Ah, então temos o nosso coração. O que é que nos apanhou? Será que dá para ver nesta memória? Ah, querem que eu chegue? É para seguir, não? Olha a borboleta. Ui, olha aí, olha aí. Apanha. Vou subir. Oh! Olha, mais, 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 mais. Ok. Muito bem, muito bem. Eles estão-nos a ajudar. Boa! Ui! Uou! Uou! É o que é? Tipo ir em lampes? Não. Eu fiz. É que é grande a cor. Ok. Podemos ir o tempo todo assim. Haha! Olha, mais, mais, mais. É que podemos subir isto tudo. O que isto leva? Olha! Oh, caras, eu estou caindo aqui, meu. Ok. Estamos a subir. Olha aqui uma coisinha boa. Ok. E agora? Agora agarras-te toda a coisa, não é? Pois. Ah, vagarinho, vagarinho. Ui! 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 Boa! Já temos de ir para o lado. Muito bem. Ui! Mas não conseguimos. Ui! 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 Ok. Vamos ir a rear nisto. Simpanarão-me! Ui! Boa! Para cima? Querem que eu vá para cima? Querem que eu vá para cima? Mais alguma coisa aqui? Ok. Para cima? Não. Não? Ok. Vamos em frente. Ui! 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 Aqui dá para subir. Não sei para quê. Yarny! Então! Sobe! Olha ali! Olha ali! Boa! Muito bem, Yarny! Yuhuu! Parece um Tarzan, homem! Ui! Ok. Só chegámos, não? Uuu! Uma pomba! Onde está aqui? Pétalas, agora. Levamos o coração na mão, já. Ah! Temos de ir para casa? Isso! Prá! Em vez de agora aparecermos logo diretamente em casa, vamos entregar o coração. Deve ser, não é? Olá! Irilampo! Ok. Chegámos a casa? Foi, Yarny! Ok. Então, deveríamos estar tipo na entrada? Hum... Vocês querem o que eu faço? Têm aqui o coração! Hahaha! Quis! Ok. Obrigado! Muito obrigado pela viagem. Ok. Agora já consigo entrar pela janela. Hehe. E estamos em casa novamente, é isso? É, não é? Ya! Ok. Temos ali o nosso... O nosso álbum de fotografias. Vamos! Ui! Caraca! Hehehe! Hehehe! Ei, Arnys! Levanta com a bola da tromba, pá! Ok. Então... Ui! Ah, malandro! Vi este meu bolinho da avó! Ui! Ui! Hehehe! E aí, Arnys! Eita, pá! Opa! Eu te levam! Ok. Encontramos aqui o coração. Fizemos o coração perfeito agora da avó. Então, não existe. Teoricamente faltava mais um... Uma Morian, não era? Love forms lands? Ok. Oh, acabámos! Ok. Mas eu tinha ideia que faltava mais uma memória. Esse game foi feito por Coolhood. E nós somos um animator... Epa! Está muito rápido. Ok. Ui! Ah! Dá para andar para trás. Então, espera. Deixa-me lá ver o que eu dizia aqui. Love forms hands lands like strands of arms. É lands? Não. Não estou a perceber aquela palavra. Ok. O amor cria laços, será? Como fios do yarn? Deve ser. Laços como fios do yarn, like yarn, those thorns, lands... Não sei. Can be fragile or get all templates. But when they are keep and carried for, they can fridge any distance. Basicamente, os laços são frágeis e podem ficar entrelaçados se não forem bem cuidados. Mas, como eles dizem aqui, podem-se manter e cuidar e criar bridges, criar pontes para os distantes. E é o que acontece muitas vezes, né? Nós fazemos. Depois está aqui a velhota. É pena, eu acho que o velhote morreu mesmo. Pelo menos aqui, nesta fruqueria, já só aparece o velhote. Aparece ela sozinha novamente. Mas pronto, é sempre importante, neste caso, criar os laços com a família. E daí estarem aqui os netos. Obrigado por trazer o rabo. Eu que agradeço. É muito visto o jogo. Só tenho aqui uma carrada de creators. Ah, que fixe! A equipa. É sé, né? É cool. É só homens. É interessante. É interessante. É interessante. Tem aquela vertente tão mais, digamos, feminina, não é? Do amor, daquele próprio Yarny, não é? Não estou a ver um homem a chegar em casa e a fazer tricô. Alguns já fazem, mas é mais hábito de mulher ou de avó, neste caso. Ok, isto está fixe. Eles tiraram o mesmo... Por isso é que as imagens estão realmente muito boas. Eles foram aos fítios e tiraram imagens daquilo que se queria criar. Sim senhor, muito bocado. Ok, música. E temos mais. É orquestra a tocar e tudo. Muito fixe. Quer dizer, é orquestra. Estamos só uma pessoa, não é? É bem uma orquestra. Ok. Está muito parecida, é verdade. Olha a menina também. Mais agradecimentos. Mais agradecimentos. Mais agradecimentos. Mais agradecimentos. Ah, isto deve ter a ver com as fotografias que eles foram tirando. Para ali fotografias ou se calhar até mesmo os filhos dos produtores. E do pessoal que esteve envolvido aqui com o jogo. E é help us make this, they are. Ok. E aí eles depois é que fizeram o lançamento. O que é que há mais aqui? O que é que há mais aqui? Uma carrada aqui de coisas e tal. Mais alguma coisa? Gira assim, né? Fotografias e tal. Localização. Eu não vou estar a ler isto tudo como é óbvio, né? Ora... Isto... Sempre tanta gente vai fazer isto. Porque às vezes a gente não tem... Às vezes a gente não tem ideia... Do... Do trabalhoso que ia fazer um jogo deste. A Weste. We are... Here we are then, at the end of the journey. Because, that's what making a game is like. It's a journey. With heights and lows. Discoveries and lessons. And many, many treasures to find. And for us this has been a journey unlike any other. We loved making this, game. And I really hope that you enjoy playing it. For all of us at Callhood, Thank you. realmente é sempre o jogo é apanhar o seu solzinho este tipo de jogos tem sempre é para trabalho que se afarta principalmente quando tem história eu acho que todos os jogos tem os mais básicos e antigos também tinham não é agora que vai ser diferente agora ainda são digamos mais exigentes em termos de grafismo e tudo mas pronto espero que tenham gostado aqui da série do Unrival com o nosso pequenino Iarn aparentemente o velhote morreu, não sei se já estava naquela idade mais avançada em que deu-lhe um ataque cardíaco e o coração não aguentou felizmente conseguimos restabelecer aqui os laços da nossa velhote, da nossa bobo com o resto da família neste caso com os netinhos e pronto espero que tenham gostado, subscrevam o canal e partilhem aqui os vídeos deem-me o vosso like e por hoje é tudo esperamos por novos jogos quanto a vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau